Pô, vai levantar a mão, vê quem vai achar dinheiro na volta, papo reto Quem levantar a mão, vai achar dinheiro na volta Vem Deixa o vídeo virar, calma, calma Vem, vem, vem Pô, 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 pô Você não vai me ganhar, você pode até tentar Mas sabe, não fiz a batalha, você vai fracassar E o bicho virou, sabe que esse é o esforço O bicho pode virar, hoje eu viro o teu pescoço Sabe que você pensa que ganha, mas sabe, mano, que tu é fracassado Hoje tu não vai vencer, não vai ter nem seu derrotado Tá entendendo o que eu digo? Sabe que aqui, mas poxa, essa marca da sua camisa Hoje essa marca fica na cara roxa Pode tentar, sabe, mano, que na rima Agora sabe que você vai ramelar Eu nem tenho teu nome Sabe que a rima não se cai Sabe, mano, que na rima Agora eu chego, agora tu vai Pô, tá ligado, mano, que você ganha Sabe, mano, que eu digo Sabe, mano, que agora eu chego Tá ligado que esse é o emprego Sabe por que é meu irmão Sabe que essa é a parada Eu posso até enrolar na essa rima Mas eu sabe que tu te bolo na porrada Vem, geral Vem, vem, vem Roda cultural A batalha do toque O que vocês querem ver? Fazer roda cultural Porra, a batalha do toque O que vocês querem ver? Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip Hip Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip Rota, hip Rota Vou te matando, meu mano Agora na pista Corta meu pescoço Vira ele que eu viro exorcista Vou te falando, né mano Você falou e ficou feio na foto Falou da marca da minha camisa O babaco não faz nem o óculos Calma que eu vou te dizendo Tá ligado, você é fraco Jorge Zé Ninguém Eu sou o Jorge Amado Vou te falando, né mano Calma, a ideia conduz Fiz milagre no Flamengo Fiz milagre no Flamengo Eu sou o Jorge Jesus Vou te falando, né mano Escuta a ideia sobre Sai Tipo jogador Você é o Steve Pianaça Aqui do Paraguai Você com certeza É muito feio Vou te gastar, né mano Tua cara geral Até teve receio Só que ele é feio No carnaval Aconteceu um bagulho Que é clássico Ele foi comprar uma máscara A mulher pra ele Só vendeu o elástico Tira aquipera Uy, esse dia existe Championship Lachim Lajim Lajim Mai 45 Glorice 저 Vou te gastando mano, calma aqui na base agora eu chego encaixando Vou te gastando só para você ficar esperto, a voz dele é assim Você engoliu gás velho, papo é reto, você é idiota Agora a referência é a tabela periódica, tá ligado? Então agora é muito clássico, morrer da tua cara Potássio, 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 papo é reto A ideia é que não fode, calma tem mais uma agora, é no hip hop Gastação inteligente é só quem pode Então faz o seguinte e vai tomar no cobre Papo é reto, toma a resposta Júlia vai matando que você é um bosta Vou te dizendo aqui no improvisado Vou te gastando a onda aqui que eu sou velado Até porque meu mano, eu mando no caminho Vou dar um soco na tua cara, fica igual outro gênio no canto sozinho Ei, ei, na moral, na moral Ei, ei, ah, ah Mata ele Quem ele vem, mata ele Ei, 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 ei Quem ele vem, mata ele Ei, 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 ei Quem ele vem, mata ele Ei, 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 ei Tá ligado, mano? Sabe o que você falou até que eu sou Jorge Amado Mas com essa rima ruim, lutei que você é odiado Você pensa que me ganha mano Sabe mano que na rima agora Sabe o que é trágico? Você fala Jorge Amado Minha rima aqui é tipo um clássico Você pensa que me ganha mano Você falou até de ô Mas sabe mano que na rima agora Sabe que você fica na pior Tá ligado mano? Sabe o que eu digo? Tá ligado mano? Você não agora Você falou que me deram e me relaxam Você foi dar em cima da mina Ela falou pra você ir embora Aí, tá ligado mano? Que eu digo aqui Tá ligado que é sem carro Pô, essa cara feia pra caralho mano Tá ligado que o carnaval até acabou Pô, tá de sacanagem meu irmão Para de ir para essa daqui Nessa palhada Sabe mano que na rima aqui Sabe que na rima agora Essa é parada Sabe por que na rima aqui Sabe que na rima agora Eu espero Porque ele fala de carnaval E tua rima é nota zero É isso aí família Última batalha da primeira fase MC Jorge MC Schiller Barulho que gostou da rima Do freestyle do MC Schiller Bô Barulho MC Jorge Bô Pra confirmar MC Jorge Bô MC Schiller Bô Bô